Gente, com muito orgulho, convidamos no palco a vereadora Juliana Cardoso, grande apoiadora das causas da diversidade. E sabe por que isso? Porque ela respeita a vida, respeita os direitos da individualidade, ela respeita a família, porque LGBT é família, tem família, tem pai, tem mãe que sofre quando os filhos são agredidos, discriminados, e são exemplos de paz quando tem oportunidade. Então, eu estou muito feliz de ter a vereadora aqui com a gente, principalmente nessa data, nesse mês de agosto, onde a gente comemora no próximo dia 29, o dia da visibilidade lésbica. E a cidade de São Paulo, essa data faz parte do calendário oficial da cidade, graças a um projeto de lei da vereadora. Então, é muito mais que uma data, é a gente ter visibilidade para as nossas mulheres. Muito bem, acho que é uma pauta de todos nós, né? Eu sempre falo que a gente milita em todos os lugares, em todos os tempos, né? Hoje, a minha militância é da Câmara Municipal, é da vereança, que também é um espaço legislativo que a gente tem que fazer a disputa, né? Porque lá a gente sabe que a pauta sempre é muito homofóbica, é contra as mulheres, contra a comunidade LGBTI. E aí, de nós, estamos na rua, estamos no legislativo, estamos na caminhada. Vamos enfrentar esse governo que está querendo acabar e acaba com os direitos, mas eles sempre pregam muito aquilo que a gente vai contra. Eles pregam, infelizmente, o ódio, né? E pregam, principalmente, o matar. E a gente é vida. Nós somos amor, somos solidariedade, e a gente quer mais viver bem e viver com políticas públicas. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Eu quero aproveitar a presença da vereadora e pedir ela para entregar a terceira categoria, que são os ativistas. Vamos ver os sindicatos, primeiro? Aos sindicatos. Categoria Ativismo Eternamente Sou Céforas A Revolta da Lâmpada Instituto Vida Nova Baninho Gay Instituto Unice E aqui, vamos lá. O que você tem que subir para cá? É da próxima atração. Vamos lá, vamos lá, porque são... É muito importante que a gente deve faça as nossas manifestações. Não, é que eu nem olhei. Ah, eu sou um susto. Eternamente Sou Alguém que eu tenho em Sou A gente sabe o quanto é difícil fazer militância e o quanto é difícil ter um coletivo. Então, ter a presença deles aqui e fazendo a diferença, né? E ainda mais esses tempos, né? Que a gente se veja casado. Por favor, aqui o treino para entregar para ele. A senhora passa, por favor, para ele. Boa noite. Por que entra cá, bem? Porque ali você já não está muito muito alto, né? Você vai se esconder ali atrás porque ele vai te ver. Vem também, Alguém. Fala, meu amor. Eu gostaria de agradecer a todos que acreditam na Eternamente Sou. Para quem não conhece, a Eternamente Sou ela nasceu em 2017 com o objetivo de proporcionar visibilidade à população idosa LGBT. População essa que foram tanto invisibilizadas tanto dentro da militância LGBT como na sociedade enfim, como um todo. E desde 2017 com muita dificuldade nós vemos aí abraçando essa causa que é de proporcionar um envelhecimento digno e ativo para todos e essa é uma causa de todos nós e eu convido para que todos vocês que aqui estão que possam estar nos apoiando para que a gente possa estar continuando o nosso trabalho. E esse reconhecimento do Papo Mix nos dá aí um gás para que a gente possa continuar. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Parabéns, Jesus. Abre e bem-vindo. Isso aí, obrigado. Obrigada, viu gente? Parabéns. Abre e bem-vindo. Legenda Adriana Zanotto